Música Lembro da casinha branca do campo da serra Que eu fiz pra nós dois morar E eu só me vou saudar e você foi embora Estou aqui a me esperar Às vezes bate uma saudade e quase não tem jeito Me dá vontade de chorar Mas tenho ainda a esperança de que algum dia Quem sabe você vai voltar Bate uma saudade e quando me aperta o dedo Chega até a doer Mas tudo isso é só saudade É a vontade, é o desejo e sinto de te ver Bate uma saudade e volta que aperta o dedo Chega até a doer Mas tudo isso é só saudade É a vontade, é o desejo e sinto de te ver Tchururururu, tirurururu Tchururururu, tirurururu Lembro da casinha branca do campo da serra Que eu fiz pra nós dois morar Um dia só ficou tristeza Um dia só ficou tristeza, você foi embora Estou aqui a me esperar Às vezes bate uma saudade e quase não tem jeito Me dá vontade de chorar Mas tenho ainda a esperança de que algum dia Quem sabe você vai voltar Bate uma saudade e quando me aperta o dedo Chega até a doer Mas tudo isso é só saudade É a vontade, é o desejo e sinto de te ver Bate uma saudade e volta que aperta o dedo Chega até a doer Mas tudo isso é só saudade É a vontade, é o desejo e sinto de te ver Tchururururu, tiruririru Tchurururu, tiruririru Tchiririru, tchiririru, tchiririru